Pessoal, vamos falar sobre uma questão muito simples aqui que está nesse artigo. Posso ser demitido por falar minha opinião política no trabalho? É justo do ponto de vista da ética libertária você demitir alguém porque essa pessoa pensa diferente de você? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Não Voto em Ladrão, Daniel Punisher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que está sugerindo a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso aqui é um caso muito comum. Época de eleição, nervos à flor da pele, todo mundo defendendo o seu lado da coisa. Será que o meu patrão pode me demitir porque eu estou sendo política no trabalho? E a questão é uma questão cheia de coisas intrincadas aí. A primeira coisa é, se você pegar a lei brasileira, não, não pode. E por este motivo, exclusivamente, porque você pensa diferente, porque você tem um candidato diferente, ele não pode te mandar embora. A questão toda é, na prática, ninguém manda embora por isso. Manda embora porque, olha só, você está sendo inconveniente no ambiente de trabalho, está assediando as pessoas, pedindo voto e esse tipo de coisa. E aí, nesse caso, a lei até permite esse tipo de coisa. Então, o que acontece na maior parte das vezes é isso. A pessoa não é demitida porque ela está se posicionando politicamente, ela é demitida por outros motivos. Veja, é aquilo que eu falo sempre. Do ponto de vista da ética libertária, ninguém é obrigado a contratar ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Então, no momento que o seu chefe não quer mais os seus serviços, não importa o motivo, no final das contas, ele simplesmente não quer mais, ele vai te demitir. É o que acontece na prática, no final das contas, é o que eu falo. Ah, ele pode demitir por não ser, por questão política? Não pode. Mas, na prática, meu amigo, ele vai dizer outra coisa, vai afirmar outra coisa e vai ser muito difícil você comprovar a alternativa a isso. Do ponto de vista da ética libertária, é isso, não tem que ter motivo. O patrão, como a relação de emprego é uma relação voluntária, tanto o patrão quanto o empregado, se não estiverem satisfeitos com a opinião política do outro, podem encerrar a relação de trabalho. Enfim, o que o advogado aqui fala em última análise é isso. Ele fala que, olha só, realmente não pode. Você pode até ter indenização por isso, mas você vai ter que provar que ele te demitiu por política, o que é difícil, porque tipicamente nessa situação, o patrão vai dizer que te demitiu por excesso de incontingente, por remanejamento de equipe, enfim, vai dar uma outra desculpa qualquer e vai te demitir. E provar isso na justiça é muito difícil. E outra coisa que ele coloca aqui que eu acho interessante é o seguinte, uma situação que o patrão pode te demitir, inclusive na legislação positivada brasileira, é se você está pedindo voto, está enchendo o saco das outras pessoas pedindo voto, porque aí a questão não é o seu posicionamento político, é a forma como você está agindo no ambiente de trabalho. Você está contaminando o ambiente de trabalho com a questão política. Você se expressar na rede social, falar a opinião que você tem de política, não tem nada errado. Isso aí é seu direito, em tese não tem problema nenhum. Mas, de novo, do ponto de vista da ética libertária e na prática, é o que acontece na prática, se o patrão não gostar, meu amigo, ele vai acabar te demitindo. A verdade é essa, né? E, bom, a gente tem um monte de casos que aconteceram aqui recentemente, mas, curiosamente, ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte dos demitidos ou dos cancelados são apoiadores do Bolsonaro. Por quê? Porque, aquilo que eu falo pra vocês, a maior parte das grandes empresas, principalmente na área de comunicação, são ligadas à esquerda e não gostam nada, nada quando o pessoal expressa opinião favorável a Bolsonaro. O que aconteceu nos últimos dias? Com as enormes manifestações de 7 de setembro, um monte de gente saiu do armário, começou a falar sobre política. E, infelizmente, a gente sabe, né? Certamente o pessoal aqui está reclamando, muita gente aqui é petista reclamando, porque acha que o patrão está demitindo porque ele é petista. Mas, o que acontece mais, na maior parte das vezes, é exatamente o contrário. O caso aqui da Jaqueline Grochowski, eu confesso que eu não conheço ela, parece que ela é uma ex-Big Brother Brasil, e ela atualmente é apresentadora de um reality show LGBTQIA+. Seja lá o que significa isso. E a equipe desse programa, ela fez um tweet, olha só, aqui é agro, aqui é Rondônia, isso é muito melhor para o norte, vamos, e coisa e tal, cantando o jingle do Bolsonaro e do candidato dela lá em Rondônia. Enfim, ela se posicionou a favor do Bolsonaro. E aí, a equipe do Cruzeiro Colorido, que é quem produz esse reality show LGBTQIA+, disse que deixamos clara a importância de todas as conquistas e necessidades, e temos mais pautas abordando políticas públicas sérias e coisa e tal, esse é o nosso compromisso, diversidade e coisa e tal, e demitiram ela. Agora, eu te pergunto, olha que coisa curiosa, porque, no final das contas, o que Bolsonaro fez contra a comunidade LGBTQIA? Eu sei que a esquerda adora colar no Bolsonaro o rótulo de homofóbico, de que ele seria contra as minorias e coisa e tal, mas a verdade é que, em tese, ele não fez nada contra, ele manteve todas as eventuais conquistas aqui, coisa e tal, do mesmo jeito, não teve problema nenhum. Então, olha o que aconteceu aqui, foi exatamente o que o pessoal está falando, ela foi demitida exatamente por ter se manifestado politicamente. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? Se ela vai entrar com um pedido de indenização ou não, a gente não sabe. Isso é uma decisão dela, né? É o que eu falo, entrar na justiça por qualquer coisinha é um negócio arriscado, no final das contas. A pior coisa que pode acontecer com você é você ficar marcado como aquele cara que entra na justiça por qualquer coisa. Porque, no final das contas, ninguém vai querer fazer negócio contigo, para pra pensar. É apenas o óbvio. Se você entra na justiça por qualquer coisinha, é muito diferente do caso em que o patrão descumpre uma regra. Combinou com você pagar X, pagou Y. Te demitiu, não pagou o que estava previsto no contrato. Aí, sim, é uma coisa que eu não tenho o que dizer. Tem que entrar na justiça, tem que reclamar. Mas é uma coisa muito diferente de entrar por qualquer coisa. Então, eu não sei se ela vai entrar, se ela não vai entrar. Mas o fato é que fica claro, nesse caso, a motivação política por trás da demissão dela. Eu não tenho dúvida que ela é uma pessoa muito conhecida, rapidamente vai conseguir outra colocação. Mas isso não tira o fato de que foi injusto o que aconteceu com ela. E não é só com ela. Olha só, aqui, lá na Inglaterra, estão reclamando porque o Lucas Moura, que joga futebol no Tottenham, ele deixou claro a sua posição de direita. Ele é de direita. Porque ele disse que comunismo não é diferente do nazismo. Olha só, eu não sei não, cara, mas comunismo não ser diferente do nazismo é uma coisa de mero bom senso. Ninguém precisa de muita elucubração em cima disso. Não precisa ser de direita pra falar isso, né? Mas, enfim, repara como o pessoal da imprensa lá na Inglaterra, tal como a imprensa aqui no Brasil, está totalmente focada na esquerda. Até aqui a gente não sabe de nenhuma repercussão negativa para o Lucas Moura, mas não seria estranho imaginar alguma coisa desse tipo, uma vez que a visão que o pessoal tem lá na Inglaterra sobre Bolsonaro é a pior possível. Por quê? Porque eles se informam pela imprensa de lá, que já é esquerdista, que houve a imprensa daqui, que é mais esquerdista ainda. Ou seja, fica nessa situação de que eles falam só o lado deles da história, não contam o lado geral, o que a população de fato pensa do Bolsonaro aqui no Brasil. E eu não sei não, cara, mas comunismo não é nada diferente do nazismo. Eu concordo 100%. Lucas Moura totalmente certo nessa daqui, né? Não foi só isso. Parece que houve um problema entre as jogadoras de vôlei. A Tandara, ela teria, a Tandara, essa menina aqui é número 11, ela teria publicado na rede social uma crítica ao desenho infantil da Peppa Pig. Então, essa crítica é uma crítica que, olha só como é que eles estão dizendo aqui, postagem homofóbica de Tandara. Isso é um absurdo com ela. Eu vou explicar qual é a questão aqui. A Peppa Pig, que é um desenho infantil para crianças muito pequenas, retratou um casal homossexual no desenho. E, olha só, eu sou libertário. Eu não tenho problema com isso, não. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você não gosta da Peppa Pig, você não assiste a Peppa Pig, você não deixa seus filhos assistirem a Peppa Pig, e problema resolvido. Deixa eles colocarem a agenda que eles quiserem lá. Mas eu reconheço que existe dois problemas aí. O primeiro é, é uma coisa muito diferente você ser homofóbico e você ser contra pautas LGBT na infância. Por quê? Porque homofobia, no meu ponto de vista, é quando a pessoa acha que a pessoa ser gay ou ter atração por pessoas do mesmo sexo é algum tipo de doença ou falha ou coisa assim. E eu discordo disso totalmente. Eu acho que não. É totalmente natural as pessoas terem o desejo por quem elas quiserem. A pessoa, sendo adulta, ela decide a vida dela do jeito que ela achar melhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um faz o que achar melhor. Agora, eu reconheço que, no caso de desenhos infantis, existe um problema. E qual que é esse problema? O problema é que crianças são altamente influenciáveis. Crianças, não é à toa, a gente cresce no ambiente familiar, a gente cresce imitando os adultos que a gente tem em volta, tipicamente os nossos pais. Se você tem um desenho nesse caso, você pode se sentir tentado a imitar aquele desenho. E aquele negócio não quer dizer que seja uma coisa necessariamente errada, mas necessariamente você está influenciando a criança. E pode ser que os pais não gostem dessa influência. Então, esse é o problema, no final das contas. Então, eu acho que homofobia, você dizer que é homofóbico algo em relação a crianças, eu discordo totalmente. Eu acho que é justo você ser contra coisas que exploram a sexualidade, qualquer tipo de sexualidade, para crianças. Existem até estudos bastante sérios falando sobre como é a educação sexual das crianças, como é que a criança só deve ser exposta a sexo, a questões sexuais, a partir de uma certa idade. E eu concordo nisso, eu acho que realmente a criança precisa ter um desenvolvimento livre desse tipo de preocupação até uma determinada idade. E fiquem tranquilos, se a criança realmente for gay, ela tiver um comportamento, o que, de novo, não é nenhuma anormalidade, não é nada de errado, nada disso. É uma coisa certa, né? Se a criança tiver esse comportamento, ela vai virar gay e não tem problema nenhum isso. É uma coisa totalmente certa. A questão toda é você justamente começar a introduzir esse tema muito cedo na vida da criança, o que pode, sim, levar a problemas na concepção de mundo dela. Então, é aquele negócio. Eu, sinceramente, não vejo problemas nesse caso aqui, mas eu entendo a preocupação da Tandara e acho injusto que classifiquem essa preocupação dela como homofóbica, porque não é homofóbica. É uma preocupação infantil, uma preocupação com a educação infantil. É outra coisa totalmente diferente, é como eu vejo esse caso aqui, né? Enfim, ela também não teve nenhum tipo de repercussão em termos de perder emprego, pelo menos por hora, mas está tendo um monte de protesto nisso daí e eu, particularmente, acho que ela está certa neste caso. Isso você vê o problema que realmente é esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.